Toda vez eu fico imprimido, todo mundo quer isso Isso vai pra nente Isso vai pra nente Pode vir com isso, pode vir com sua ajuda Eu estou agora maluco então não segunda Vai eu vou parar não preciso de 40 segundos Eu faço tudo agora e você vai ficar surdo Moeu, moeu, moeu Agora eu vi minha representação E a ele que vai deixar isso quieto Tão tentando me oprimir hoje Tão tentando me oprimir Essa aqui é a fita É esse jeito, vai então Vamos ver o que que sai Vou ficar surdo, o maluco não viaja Para de gritar, você vai estragar a caixa Presta atenção, João Boni, isso aqui é rima Você sobe lá e vai pagar uma cantina Pra galera gritar pra você Presta atenção, eu sou oposto, te ensino Que é improvisação Eu tenho a levada maluco, eu tenho o dom Eu não preciso gritar, eu faço um som Eu faço um som, maluco Então vai vendo Depois dessa que você vai embora no sereno De pé pra sua casa, vai voltar pra zona sul Não devia ter saído de lá, devia ter visto o Google Foi melhor que vim Presta atenção, não grito Pode crer que eu não sou Eu te chamo você, então vai vendo Depois dessa, vai embora no sereno Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais É mesmo Corre não, corre não, negão Corre não que o bagulho tá bem É uma desinceridade no final Isso que é a final do batalha Se joga, negão Vamos lá A diferença entre mim e ele é muita treta Eu rimo porque eu tenho o dom Ele quer a estatueta Leva pra sua casa, maluco Então vai vendo Vou ganhar de você De novo No sereno De chavei um Já de chavei dois E o Giovanni Pode crer, não vou deixar pra depois Vou tirar ele Do freestyle Então vai vendo Desnortiação E diz que vem do gueto Toda vez ele faz a mesma rima Presta atenção, o oposto Te ensina Eu ensino porque eu penso O contrário Se você quiser Eu te empresto um dicionário Eu trouxe uma casa maluco pra te emprestar Uma palavra nova Talvez cê vai rimar Grande desse jeito maluco É o tormento Já pus um verdinho Lá no coveiro Cavar a sua cova Vai ser hoje Então Aqui no coreto Morre o Giovanni Desnortiação Paranegão Paranegão Aqui parceiro Você não tem não Pra mim cê é oposto É do cão Vai vendo meu parceiro Sai de perto Então se onde? Vai vendo se não Só pra levar na cara Meu irmão Vai vendo tá chegando Aqui agora é o Giovanni Você falando Eu te enxava Só não sei Vai venda aí parceiro Chega pra lá Vai escutando Vem ver te sumar É chegando a vinha Eu já falei Devagar Você não tem humildade Eu tô aqui Pra somar Você falar besteira O tempo todo Eu tô ligado Mas você não manda Eu sou um destino Eu vou falar de novo Pro alcai da MC Você passa vergonha neles Você não manda nada Você tá bem ligado Você manda devagar Parecendo uma lenda Eu tô aqui pra somar Eu tô aqui pra somar Estão aí Eu quero ver um salve Para o nome oposto Mais uma vez Que eu boto sec Mais uma vez Agora eu mando um salve Para o nome Demento É na rua O Demento arrastou Agora vamos ver aqui nos juros Não precisa pedir outro Demento arrastou Valeu família É nóis O Demento arrastou O Demento arrastou Calma Ma Feito Feito Lessıld Vá 预